Bom dia, vamos subindo, fazer mais uma trilha, vamos hoje pegar a trilha dos tropeiros, aqui na Tajuvas, então é uma acerração fechada, que não dá pra enxergar quase nada, mas vamos. As gurias estão lá na frente. Durante o dia, no sol, é muito lindo aqui. Fica aqui em Tajuvas, Morrinhos do Sul, só que agora não estamos enxergando nada, mas vamos fazer a trilha. O sol já está indo lá na frente. Ontem já fizemos um trecho, fomos até a Cascata, que é um lugar lindíssimo, e agora aqui vamos fazer a trilha dos tropeiros. E aqui estamos nós, subindo na trilha dos tropeiros. Estamos quase lá em cima, numa trilha meio íngreme, lá está Chapadão. Barulho da Cachoeira. Muito forte o barulho da Cachoeira lá embaixo. Quase dá pra ver um pouquinho dela ali. Água correndo, Cachoeira lá embaixo. Vamos, está eu e a Zani aqui, a minha amiga. Você é mágica, muito lindo. Muito lindo, né Zani? Meu Deus, olha. Já subimos tudo aquilo. E agora vamos continuar. Subindo. Guaco. Guaco? É o guaco? Não sei. Acho que é um cipó. O guaco já está lá na frente. A gente ficou um pouco pra trás. Ó, aqui o barulho da Cachoeira. Lá em cima corre a água. Lá está o barulho da Cachoeira, quem só consegue ver, mas vamos chegar até lá. Uma chapada. Aqui é trilha de estropeiro, né Zani? Aqui no Tajuvas. Aqui é Tajuvas ou Josafás? Tajuvas? Ó, ali está a Cachoeira. A altura. A Cachoeira chega a ficar pequenininha. Mas é muito linda aqui. Ah, tá. Aqui é direito pra Josafás, mas nós vamos seguir aqui a trilha dos tropeiros. É um trechinho meio índio. Mas vamos. Começamos com uma acerração muito forte. Uma neblina. Mas aqui em cima está bem tranquila. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.